Então pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui no meu orquidário, que o sol está deslumbrando, tem que dar para vocês verem para os meus olhos pequenos. Tá bom, então vamos lá que interessa, porque ainda fica de bobeira e não haja graça, né? Hoje eu vou fazer um resumão pelas minhas orquídeas. Gente, tem pessoas querendo comprar o meu epidêndrio laranja, né? Então gente, eu não estou vendendo nada agora, tá? Porque muito calor, muito calor, então não tem como enviar. Se aqui no sul está quente, imagine aí para o norte, né? Oeste do Brasil, então está demais de quente, muito calor. Então por enquanto deixei as plantas, depois para o inverno vamos lá. Essa daqui parece que vai ser mais alta ainda que as outras. Puxa vida, mas está linda, né? Agora é só tirar os cakes, fazer muda e cake que já está florindo, olha, né? Então aqui está a minha epidêndrio laranja que está florindo. Também aqui, já acabando a floração, esqueci de mostrar para vocês a minha braçávula tuberculata, acho que é essa, né? Aí eu também tenho o quê? Eu tenho a Vanda Teres, vou lá na outra parte do jardim do orquidário. Aqui, olha lá, ele é por prato de sereia, já caiu um tanto as flores, né? Aqui também a Maxilaria, esqueci o nome dessa, mas essa é aquela que tem cheirinho de coco, né? Ano que vem eu quero fazer mudas também para ter para disponibilizar para quem quiser, né? Aqui tem da Denfal, tem botão, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Aqui a Vanda Teres, que demorou também alguns anos, né? Para dar flor. Vou fazer um vídeo especificamente da Vanda Teres, para quem tem dúvida sobre o cultivo dessa... Essa chamam de orquídea esqueleto também, né? Porque ela não necessita de um lugar, de um cachepô, por exemplo. Ela não necessita de algum lugar para ela se tutorar sozinha, né? Então eu vou fazer um vídeo específico, já foram acabando as flores, então restaram duas, né? Dois pés. Também, então vou fazer um vídeo específico, eu não sei se vai antes ou se vai depois desse. Mas enfim, vou fazer um vídeo da Vanda Teres. Gente, olha isso daqui. Será que vai dar para ver? Gente do céu, olha isso. Essa daqui eu ganhei, fiz uma troquinha por tigrina, né? Mas eu não sei se exatamente uma tigrina está bem caneluda. Mas é linda, maravilhosa. Lá em cima também, eu tenho duas híbridas aqui de catleia, né? Uma com a chileiriana, que é essa daqui... Catleia não, braçávula. Uma com a chileiriana, que é essa daqui, né? Litoralis. E essa daqui, que é... Não me lembro com qual que ela está feita uma misturinha, mas ela deu bonitinhas, né? Olha só que bonitas. Bastante flores, eu não sei se está focando, né? Vamos ver se foca. Olha que lindeza. Está um pouquinho desidratada, né? Acho que elas não gostaram de ficar aí nas alturas, não. Mas olha, está linda. Essa daqui eu troquei com a mãe, né? Então, essa aqui que eu tinha comprado e essa aqui a mãe. Lá na RF Orquídeas. No Orquidário RF Orquídeas, né? Gente, eu também vou fazer um vídeo específico dessa clande maravilhosa. Vou lá do outro lado. Então, aqui eu estou fazendo um tour das orquídeas que tem florida, né? Mas eu vou fazer especificamente. Aqui já faz algum tempo, acho que 2018, que eu consegui essa clande. Eu faz mais. Não, foi 2018. Que eu comprei essa clande, dividi em dois, três vasos. Eu não sei onde que está a outra. Eu sei que aqui eu tenho dois vasos, né? Esse vaso aqui já tem dona. E demorou, então, desde 2018 que eu comprei a toceirinha. Acho que até tem vídeo dela que eu comprei. E há esse ano que ela veio a florir. Gente, olha que coisa mais linda. Gente, o perfume dela, para quem... Olha. Maravilhosa. O labelo é parecido com várias orquídeas, né? Um labelo, assim, mais poroso. Não está dando para ver, né? Vamos ver se o celular pega bem. O mais poroso. Ele é firme, sabe? Ao toque, assim. Então, ela é parecida com a chileiriana, com a ametistoglossa, né? Esses labelos, assim, bem firmes. Tem várias que tem essa... Essa... Cruzamento, né? Então, por isso que fica assim, olha. Firminho esse labelo. E poroso desse jeito. Parece uma língua, né? Então, essa é a minha clande. Vou falar um vídeo só sobre ela. Ou já fiz, né? Não sei quando que vai esse vídeo. Aqui eu também tenho uma outra situação. Gente, também é dicas de cultivo. Vai entrar naquele vídeo que eu fiz para salvar a orquídea, né? Que não tem raízes. E saiu flores, né? Do vídeo lá. Porém, essa daqui tem raízes. E essa não é a única raiz. Então, são... É... A parte, né? Olha, aqui já vai sair uma frente, né? Então, são situações adversas, né? De como você salvar. Essa daqui não está tão desidratada, né? Olha, você pode ver o bubo novo, né? O pseudobububo novo. Deu as flores, está firme. A que eu cortei é mais escura. Essa é mais clara, né? Aqui também eu tenho uma outra situação. Da... Que essa daqui também está saindo. Aqui eu coloquei... Eu coloquei a dupla esses dias, né? Porque essa daqui já pode colocar dupla. Ela tem raiz. Eu coloquei já remédio também para as coxonilhas. Então, está tudo suce, né? Aqui, ó. Tem raízes. E não é só uma também. Deixa eu tirar aqui essa pedrinha para vocês verem. Né? Então, ela tem raízes. Provavelmente, eu não vou precisar cortar essa asta aqui. Então, são situações e situações, né? Para você tirar ou não aí a sua asta floral para salvar ou não. Você não assistiu o vídeo de como salvar uma orquídea que está sem raízes, mas liberou espata e até flores? Não assistiu? Está aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, tá? Aí tem essa outra catleia aqui. Eu acho que essa é a lobata. Laélia purpurata lobata, né? Na verdade, é laélia. Não é catleia. É... Então... E aí... Essa aqui também está linda. Ela ganhou um vaso novo esse ano ainda. Quando ela liberou esses... Esses brotos aqui, ela já ganhou esse... Porque ela já está fora do vaso. Porém, esse vaso eu acoplei dentro do outro vaso, né? E a maioria pedra brita que tem aqui, está um peso... Porém, enfim, tanto faz, né? Por pedra brita ou substrato. Aí... Deixa eu ver mais. Lá tem mais uma... É... Brasca toleia também, que é uma... Não. É... Enciclo... Enciclo é a Brasília em alguma coisa. Abortou os botões. Eu não sei por quê. Porque ela é do calor, né? E aí ela não deu bonita esse ano, olha. Né? Aí eu tive que ajudar essa bonitinha aqui a abrir. Porque ela estava toda grudada. Os bichinhos também atacaram. E esse aqui é mais um que está abortando. Olha ali, ó. Né? Desculpem minhas unhas, porque estive fazendo replantes. E aí está assim, né? E aí... Esse, então, é o resumo aqui do meu orquidário por enquanto. Né? Será que tem mais alguma flor pra me mostrar pra vocês? As minhas... Vou ter bastante... É... Vou ter, não. Tenho, né? Alguns botões aqui. Essa aqui eu não sei quem que é, porque está sem plaquinha. Está com duas frentes, duas espatas. Vamos ver, né? Então, eu acho que é isso de Orquídeas. Ah, deixa eu mostrar aqui. Também. Então, uma panorâmica, né? E mostrar aqui essa laélia purpurata também. Uma mistura com lobata. Que também está, olha, incrivelmente. Também já vai abrir. Olha, está rompendo já, né? Olha que coisa linda. Essa é maravilhosa. Maravilhosa. Então, temos uma haste com duas, uma haste com três e uma haste com quatro. Ano passado eu tinha uma com cinco, né? Mas está bom. Três frentes florindo, né? Ela já tem mais. Na verdade, aqui está saindo outra frente, né? Mas eu preciso tirar aqui as roupinhas das bonecas, né? Que chegando no final do ano, as meninas não brincam com boneca. Então, vamos doar. Né? E é isso, minha gente. É isso. Não estou vendo nenhuma outra orquídea florida. Estou? Não, não estou. Então, está bom. Acho que é isso. Então, meus amados. Vou fazer mais vídeos continuando aqui, né? Aproveitando que me deu um tempinho. Também tem micro orquídea lá, tá? Então, vão assistindo aí. Toda semana vou colocar. Menos que eu tenha vários vídeos. E aí eu possa colocar, então, mais um por semana. Mas me dá uma forcinha, tá? Estou sem tempo. Estou fazendo outros afazeres. Em breve vocês vão saber o que eu estou fazendo. E vou aí deixando o like também, tá bom? E deixa um comentário. Me conta de onde você está me assistindo. Eu sei que o meu vídeo, assim, é... Minas Gerais é o primeiro, sabe? Disparadamente. Minas Gerais, aí vem Rio Grande do Sul. Aí vem Paraná mesmo, né? E São Paulo. Mas, assim, Minas Gerais, esse povo amado está sempre me assistindo, tá? Então, eu vou sair aqui dessa lona, porque está torrado. Aí, gente, a gente tem que lavar essa lona também. Mas, tá bom. Uma coisa cada vez, né? Ah, tem mais um botãozinho ali, mas nos outros vídeos eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Ótima semana. E até semana que vem. Tá bom? Tchau.